Vamos falar aí de violência doméstica porque isso deixa a gente muito triste, né? Devido a onda de feminicídios que vem acontecendo em todo o nosso país e a gente tem que ficar atento quando acontece esse tipo de denúncia. Bom, tem aí o segundo boletim de ocorrência que a gente apurou. A vítima, uma mulher de 37 anos que mora no Jardim Flamboyant, Ana, né? Ela recebeu a ligação por volta das 8 horas e 25 minutos do seu ex, tá? Do ex Amásio. E ele acabou ligando e falando a seguinte frase pra ela. Se você não voltar comigo dentro de 30 dias, eu vou matar você e o seu atual marido. A vítima, lógico, ficou com medo, manifestou o desejo de representar criminalmente contra ele e foi até a delegacia de pronto atendimento. Outro boletim de ocorrência em que a nossa reportagem apurou também, que uma mulher de 23 anos registrou também o boletim de ocorrência contra o ex-marido por ameaça, né? Eles se separaram aí no último sábado e aí ela foi buscar os pertences dela, né? Na residência que fica localizado no bairro Santos Dumont, aqui em Três Lagoas. Momento em que o homem... Olha o que ele falou, Ana. É muito preocupante, a gente fica chocado. Ele falou a seguinte frase. Eu vou matar a sua filha e você vai ter que me matar, né? Disse o autor aí pra ex-mulher. Eu vou matar a sua filha e você vai ter que me matar. Foi o que o autor disse aí. A ameaça foi feita na frente da filha de 7 anos, né? Foi o que contou aí essa mulher. E segundo ela, ela não teria sido a primeira vez que esse homem teria feito a mesma ameaça na frente da criança. Diante dos fatos também. Ela ficou com medo, foi até a delegacia de pronto atendimento, teve coragem e denunciou esse covarde que falou que iria matar a filha dela. É lamentável a gente falar, né? A gente tá comentando esse tipo de situação, mas é muito preocupante, Ana, porque muitas mulheres vêm morrendo, né? E as pessoas têm que denunciar. A mulher tem que denunciar esse tipo de situação, porque você vê, em menos de 24 horas, dois boletins de ocorrência que chamam muita atenção, né? Com ameaça de morte. Então, a mulher tem que ficar atenta quando se depara com esse tipo de situação. Ana Cristina. A mulher tem que ficar atenta quando se depara com esse tipo de situação.